Olá, eu sou a Sánia Borges, sou ilustradora, e escolhi A História Fabulosa de Peter Slemiel, de Adalbert von Chamisso. Este livro, nesta edição, tem a escolha das ilustrações feitas pela artista Lourdes de Castro. Olhando-nos, perplexos, e achamos que decoramos os dois. Depois, após um instante de silêncio, ele voltou a falar. Durante este breve tempo em que me foi dado ficar perto de vós, tive a oportunidade, meu senhor, permitindo que vos diga, de contemplar com indizível admiração a bela, belíssima sombra que se projeta a vossos pés e que pareceis tratar com soberano desprezo, não me dando a mínima atenção. Perdoai-me, que reconheço, é uma ousadia e um atrevimento. Dignar-vos-íeis negociar comigo, cedendo-me essa vossa magnífica sombra? Calou-se, e eu senti a cabeça andar à roda. Que havia eu de responder a esta estranha proposta de me comprar a sombra? O homem deve ser doido, pensei, e, mudando de tom, para me ajustar melhor à sua própria humildade, respondi. Ora, meu amigo, então não vos basta a vossa própria sombra? Este negócio parece-me de veras bizarro. Tenho na legideira, retorquiu imediatamente. Muita coisa que vossa mercê certamente não destinhará. Qualquer preço será baixo para pagar a vossa inestimável sombra. Senti de novo um calafrio ao pensar na legideira e não percebi como pudera tratar este homem por meu amigo. Retomei a palavra e tentei reparar a falta com a maior das cortesias. Meu caro senhor, perdoai a este vosso humilde criado, mas não entendo bem onde querei chegar. Como poderei eu vender a minha sombra?